Malaquias 13.10 Malaquias 13.10 Quem rouba a Deus lá no céu não tem lugar Mas se tu queres ser por Deus abençoado Arrependei-vos de toda murmuração Trazei os dízimos e as ofertas alçadas Pra obter com Deus perfeita comunhão E nunca mais diga aos outros, meu irmão Que o teu dinheiro vai para a mão do pastor Arrependei-vos e peça a Deus perdão Porque tu e o que tens é do Senhor Tomai cuidado, leia a Bíblia, meu irmão Está escrito, não deves duvidar Com teu dinheiro não se compra salvação Quem rouba a Deus lá no céu não tem lugar